Você acha que um rico não gosta de dinheiro? Rico não gosta de dinheiro? Na mesma conta que cabe um bilhão, cabe dois, cabe três, cabe quatro, tem limite. Você colocou seu dinheiro num banco e o banco falou, você pode colocar um bilhão aqui? Você entendeu o porquê que existem pessoas tentando te vender também, o como ficar rico, como fazer alguma coisa? É óbvio que existem pessoas nesse meio que vão iludir você, que vão te contar várias coisas que não são reais, que são mentiras e tudo mais. Mas naquele momento, eu só tinha o objetivo, ficar rico. Então eu não vou gastar meu tempo em ficar duvidando das pessoas. Antes de conhecer o marketing digital, Mike, com essa loja de games, o que eu fiz? Eu fui apresentado a várias outras propostas de negócios, marketing multinível, por exemplo. Eu também fui. Eu fiz marketing multinível. Eu lembro que eu tinha nessa época já o sonho, o meu grande sonho, de comprar um Camaro. E, cara, era o meu sonho de infância. Aquilo, você não tem ideia de quanta motivação isso me trouxe, comprar aquele carro. Cara, se eu visse um Camaro na minha frente, o coração acelerava, eu ficava eufórico. Era o meu maior desejo, sabe? Eu lembro que um dia um amigo meu chegou na minha loja e falou o seguinte, olha, eu tenho esse negócio para te apresentar e tal. E eu falei com ele, ah, tá, mas e aí como funciona? Será que com isso um dia eu vou conseguir comprar um Camaro e tal? Eu falei meio que num tom de sarcasmo, né? Eu lembro que ele deu um tapa na mesa e falou assim, se você focar nisso por três meses, eu garanto que você compra o seu Camaro. Sabe o que eu fiz? Focou. Mike, um minuto depois, estava de dia. Eu saí da loja e já fechei a porta e saí com ele para fazer aquele negócio. Pode falar que negócio que era? Era marketing multinível. Era marketing multinível. E esses marketing multiníveis que eu... Mas era empresa, mas tinha empresa por trás. Tinha empresa, foi a Telex Free. Eu também. Fiz Telex Free. E assim, nessa época, 12, nessa época com 16, 17 anos, 15 anos ali, eu não tinha discernimento óbvio para entender da idoneidade de um negócio. Toda explicação ali era muito bonita, era muito racional. E pessoal, marketing multinível é marketing multinível. Pirâmide é pirâmide. As empresas de marketing multinível utilizam da estratégia de... Ou melhor, corrigindo. As empresas de pirâmide utilizam da estratégia de dizerem que são marketing multinível para que elas, obviamente, não falem para você que são pirâmide. Então, várias empresas que eu acabei fazendo eram consideradas pirâmides financeiras. E ali, o que eu estava fazendo? Tentando ganhar dinheiro. E muita gente pensa assim, nossa, mas você fez pirâmide e tal. Pô, fiz sim, seu bunda mole. Na minha idade, você estava fazendo o quê? Jogando bola. Não é mesmo? Eu tenho orgulho de chegar em casa e falar o seguinte, hoje eu investi aqui porque eu quis ganhar dinheiro. Eu quis mudar de vida. Eu não fui um medroso. Mas eu nunca, Mike, tentei fazer alguma coisa para, obviamente, enganar as pessoas. Ali os meus pais entraram. Meu cachorro entrou. O gato entrou. Todo mundo estava entrando, estava fazendo aquele negócio. Você editou no negócio, bichou a camisa e foi. A gente entrou, bichou a camisa e foi. Então, muita gente acha, pô, fez marketing multinível, fez não sei o quê. Porque, cara, nem todo mundo que fez marketing multinível é piramideiro, como as pessoas falam. São as pessoas que, obviamente, tinham aquela consciência de que isso era algo, que era uma pirâmide de fato. E tem todo aquele camuflamento, toda aquela história e tal. Mas, enfim, eu fiz esse marketing, fiz outros, inclusive. Em um desses negócios, Mike, para resumir, eu peguei R$60 mil emprestados, ok? Isso com menos de 18 anos, para fazer investimento. E perdi essa grana uma semana depois. Boa parte dessa grana era dos meus pais. Eram praticamente tudo que eles tinham. Eu quase fui expulso de casa, por conta disso. A minha vontade de ficar rica era muito grande. Eu não só peguei todo o dinheiro que eu tinha armazenado da minha loja de games, investi nisso e perdi, como também perdi o dinheiro que eu peguei emprestado, não só dos meus pais, mas de outras pessoas. E eu me lembro que eu fiquei noite sem dormir, pensando em como eu pagaria aquilo. E isso antes dos 18 anos. Eu tinha um peso nas costas e uma pressão que caras de 30 almofadinhas, nutelas, ainda não passaram na sua vida. Não tem. E a minha mãe também, por ter feito investimentos, ela ficou devendo dinheiro para o banco. Eu falei que a minha mãe era uma empreendedora, mas ela não tinha grana guardada. Era só para pagar a conta. Então, teve que pegar dinheiro emprestado no banco e tudo mais. Ficou devendo isso também. E assim, meus pais só me crucificaram pela grana que eu tinha pegado emprestado. Não porque eu estava tentando fazer aquilo e tudo mais, até porque eles mesmos acreditavam junto comigo e sabiam que, obviamente, todo mundo ali foi, de certo modo, acabou perdendo a grana. Algumas pessoas e tal, várias ganharam. E assim, eu comecei a me interessar pelo marketing digital justamente porque eu percebi que também era um negócio escalável. Eu poderia ganhar dinheiro enquanto eu estivesse dormindo. Que é o legal do negócio. Exatamente. O Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, já disse, né? Se você não consegue ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Eu não tinha ouvido essa frase na minha idade. Eu nem sei quando que ele falou isso. Mas, de certo modo, eu sabia disso. Eu sabia que não importasse o que eu fizesse. Se eu não fizesse algo que me desse dinheiro enquanto eu estava dormindo... Estava errado. Estava errado. Ah, você vai ganhar 50 mil por mês, Tiago. Sentado numa cadeira, 4 horas por dia, 10 horas por dia. Não. Estou vendendo a minha hora. Espera aí, vou me esforçar mais, vou ganhar mais? Eu não tinha lido nenhum livro sobre isso, mas eu sabia um pouco discernir ali a diferença. É muito óbvio. E por incrível que pareça, Mike, 99% das pessoas não sabem a diferença disso. E por intuição, eu já sabia a diferença entre um ativo e um passivo. É incrível. É sério. Tem pessoas de 30, 40, 50 anos que ainda não entenderam a diferença disso. Um ativo, e as pessoas entendem isso de forma contrária no Brasil, tá? Elas acham que passivo coloca dinheiro no seu bolso. Não, é o contrário. Porque teve um cara aí que a gente conhece que começou a falar isso errado e as pessoas acreditaram. De acordo com o livro Pai Rico, Pai Pobre, passivo retira dinheiro do seu bolso. Ativo coloca dinheiro no seu bolso. Ok? Então, eu já entendia isso como algumas pessoas até hoje não entendem. Peraí, não importa o quanto eu ganho, eu vou vender a minha hora? Não vale a pena. Peraí, se eu fizer isso aqui agora, investir essas minhas horas, essa minha energia, eu vou poder ganhar aqui? E talvez um pouco mais, mesmo que um pouquinho, depois? Se eu ter que gastar mais o meu tempo aqui? Opa, ativo. E é isso que as pessoas ricas fazem. É um negócio que acaba colocando dinheiro no seu bolso e a maioria dos... A maioria não, 100% dos ricos, eles gastam a maior parte do seu dinheiro comprando ativos. Você acha que hoje, por exemplo, eu tenho tudo que eu tenho, os carros, etc, e tal, mas eu não tenho ativos para poder pagar o IPVA desses carros? Para poder pagar todo o meu custo de vida? Eu não sou retardado, beleza? Então, muita gente acha assim, pô, está gastando dinheiro e tal. Mas ativo é um negócio que todo mundo tem que ter se você quer ser rico. Ali eu tinha esse discernimento para entender a diferença. Eu falei, não é na loja de games que eu quero continuar. O marketing multinível, disfarçado, naquela época, me proporcionou também um pouco mais essa experiência. Eu acabei, ainda assim, ganhando dinheiro em alguns momentos ali que eu acabei reinvestindo e perdendo, que foram de valores muito superiores ao que eu conseguia na minha loja de games. Mas aí eu tive um gosto do negócio. Eu vi que, realmente, eu tinha que encontrar algo que me desse dinheiro enquanto eu estivesse dormindo. E foi aí que, daí, um dia, eu me lembro de ter recebido um e-mail norte-americano de um gringo, que eu não entendia também o inglês ali, era 10% só que eu entendia, porque eu já jogava os jogos, assistia filmes e séries, né? Então, ficavam algumas palavras ali guardadas. E eu entendi o quê naquele e-mail? Eu entendi visualmente que aquele cara era um cara rico e que estava tentando me vender alguma coisa para que eu também fosse rico como ele. Aí tinha lá um vídeo, eu cliquei no e-mail e abri uma página com o vídeo e ele estava lá com mansões, mansão atrás, carros e tal. Você acha que eu acreditei nesse cara? Claro que sim. Sabe por quê? Porque nem todo mundo no mundo quer te enganar. Você acha que isso é tão importante assim para todo mundo, para toda oportunidade que você recebe, ter uma pessoa ali, Maquiavelha, tentando te enganar? Olha, você está se achando especial demais. Nem todo mundo quer te enganar. Você acha que não existe ricos no mundo vendendo seus conhecimentos? Por que eles não vão vender o conhecimento deles? Eles já não são ricos e querem ficar mais ricos ainda.